O João venceu os desafios dos artistas, mesmo muito nervoso na hora de se apresentar, conquistou o voto dos nossos técnicos. O João, gente, que tem apenas 23 anos, imagina que aquele menino quase desistiu da carreira e agora vai comemorar essa nova fase da vida dele, da sua carreira, cantando pra você, pro Brasil, pro mundo inteiro, uma música que ele mesmo escreveu. Com certeza, o que tá acontecendo na vida do João, prova que vale a pena, sim, a gente acreditar nos nossos sonhos. O vencedor do Pronto Pra Fama vai realizar, talvez o maior sonho da vida dele, vai cantar num programa de domingo à tarde, pro país inteiro. E esse menino merece, merece demais, 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 demais. Então chegou a hora, galera. A minha plateia já tá de pé pra recebê-lo com todo carinho. O vencedor de mais uma edição do Pronto Pra Fama, com vocês, João Juba. Você abriu, me acolheu, eu tinha medo do escuro e você mostrou a luz, tudo brilhou. Reconheci você num sábado de céu azul E aí que eu vi que a vida pode ser bem mais que é Eu descobri que amar é deixar de lado o medo e navegar Quando me vi pelas janelas eu me vi feliz Quando escrevi aquela carta eu me vi feliz Quando entrei na sua casa eu me vi feliz Quando entrei na sua casa eu me vi feliz E quando menos esperava eu me vi Que coisa mais linda essa música, gente. Muito obrigado. Que coisa mais linda. Nossa. Muito obrigado. Cara, você é um artista mesmo, mesmo. Cara, essa música é linda. Aumenta a música, é linda, linda. Cara, isso é lindo demais. É, Henrique Bonadio, você sabe das coisas, né, cara? Ele que tem uma música linda, né? Aí é fácil fazer. Ele é bom compositor. Obrigado. Música boa, cara. Música boa. Olha, parabéns. Eu espero que esse programa possa abrir as portas pra sua carreira, pra sua vida. Que você possa realmente viver de música. E o mais importante é que você nunca, João, que você nunca pense em desistir de novo, porque a música é a sua casa. É o seu lar. Música boa. Sucesso pra você, tá? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado aos nossos especialistas, nossos técnicos maravilhosos. Rik, Nath, Duda, Amari, que vai estrear na Grande Conquista, o novo reality da Record. Obrigado, Nath.